Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar água cítrica. Já temos aqui açuqueira, já com água filtrada e gelada. E vamos usar o limão fatiado, um limão, e também algumas fatias de abacaxi. Porém, vocês podem usar outras frutas cítricas que tiverem em casa. O limão basta apenas tirar somente a semente. Fatia com a casca. E o abacaxi também descascou, fatiou. Eu costumo partir a fatia ao meio e colocar junto a água, né? Gelo. Eu vou adicionar a água. E agora tampar. Podemos também terminar de encher a açuqueira de água. E à medida que a água for acabando, nós podemos ir colocando mais gelo. Então pessoal, esta água cítrica é muito bom. Você prepara em casa, sempre que em épocas festivas, né? Quando vocês fizerem um churrasco ou esperar visita, o bom que se alguém comer além, né? E sentir o estômago pesado, basta tomar uma xícara para desintoxicar. Então, esta é uma dica que eu deixo para vocês, de grande valor. Espero que gostem. Então fica assim pessoal, mais este vídeo, mais esta dica. E se Deus quiser, outras mais virão. Até mais.